Pelo menos daqui a 180 dias, Parnaíba irá ganhar o primeiro Centro de Esportes e Cultura de Parnaíba. A construção da obra está a todo vapor e recebeu na manhã de hoje a visita do Poder Executivo. Nós vamos ter um ginásio poliesportivo, um cine-teatro, biblioteca, uma área para atividades sociais, multiuso para atividades sociais, e tudo isso nessa região aqui do Betânia, para atender tanto a juventude do Betânia, como do bairro Piaí, bairro Freigino, aqui muito próximo tem um conjunto que é o Dunas de Parnaíba, do Minha Casa Minha Vida. Então nós já estamos aqui nos preocupando de trazer arte, lazer, esporte para toda essa comunidade. Além de todos esses equipamentos que eu falei, nós também estamos construindo aqui uma pista de skate. Então tudo isso congregado, unificado, é um modelo hoje preconizado pelo Ministério do Esporte e da Cultura, que a gente tem essas atividades conjuntas para integrar cada vez mais a comunidade. Um investimento de mais de 1 milhão e 300 que nós queremos dentro de 180 dias estar entregando para a comunidade. No espaço serão desenvolvidas atividades esportivas de várias modalidades, além de trabalhos voltados à cultura. A obra é uma iniciativa do município e parceria com o Ministério da Cultura. O centro irá beneficiar vários bairros das mediações. Nós temos aqui o Dunas de Parnaíba, aqui muito próximo, bairro Freigino, bairro Piauí, parte do bairro Rodoviária. Então nós entendemos que aqui é uma forma de se atender vários bairros da cidade, com um centro que efetivamente vai ter condições de ter atividades artísticas, culturais e desportivas durante toda a semana. A vereadora Neta também acompanhou a visita do prefeito à obra e enfatizou como será o trabalho de gestão aliado à comunidade. O prefeito Florentino, na sua administração, como a pessoa que ele é da comunidade, vai trazer a população parnaíba, não só daqui dos bairros vizinhos, mas de toda a Parnaíba, um centro desse de tanta importância para a nossa cidade. Queria dizer também aos nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a Prefeitura de Parnaíba irá fazer grandes obras agora no nosso ano de 2015.